Dizendo sim, eu sei Noite, bamba, tudo a peça Baião na rampa do cruzeiro, ué Essa menina tá dizendo, don't worry now Cause everything's gonna be alright Everything, everything will be played by night Oh yeah Seu nome é Jackie, Jackie, só você Oh Jackie, ele me espia, eu Tequila That's the one to take control of that This is an official invitation O rapaziada daí também E você, dois Reggae lá na rádio do café Rapaziada, quem tiver aqui vai lá Eu vou ficar com Jackie, oh Se é que Jackie vai pra lá E você não foi, já foi O body do desejo segue rumo Caixa, bumbo e sexo, amor Saudade na rampa do mundo, ué Seu nome é Jackie, Jackie, só você A cruz O Jack, ele me mistiei, eu Tequila Aê, aê That's the one to take control of that This is an official invitation A vaca, o show's palpite E a história de Jack Quem souber pode mandar, vamos juntos Onde é que foi nascer uma cabana e doa noa Sol do Tahit na pele não voa Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de lioa Onde é que uma menina tão bonita que enjoa Enxoa de vertigem, viagem de avião Ei, ei, ei A litora é vinte em dois olhos de amêndoa Com a cacadela, macaca, gazela Toda linda, toda linda ela Toda beleza se reconhece dela O Jack, tequila, Coca-Cola e água Égua, língua, língua minha, mágoa Oh, oh, oh Cruz da Frequenção, é isso mesmo É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Eu vi esse funk, funk, funk Lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim Eu, eu sei Noite em bamba, tudo a peça Baial na ramba do bruseiro Essa menina tá dizendo Don't worry now Cause everything is gonna be alright Everything, everything Will be played by night Oh, yeah Seu nome é Jack, Jack O Jack canta malucado Agora se ouve O Jack, ele me esfiei o tequila Aê, aê, aê Controla É o Christian Imitation, é o Baconte 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 Vamos cantar Olha o mar de Santa Cruz Vamos aí O Jack foi nascer no Macabane No Anoa O sol do Taíte Na pele Na bola Seu pai cruzou o mar Filhas na cara Pode filmar isso, tá bonito Pode filmar que tá bonito Manda luz lá atrás Manda luz Porque tem mar lá atrás também Vamos aí Aê, ficou bonito Coca-Cola Só perdi onde que eu tava também Ainda, toda, toda ali Tá bonito, hein Tanta beleza Se reconhece nela Olha o mar da Jack Olha que beleza É com a língua Bem com a minha mágoa Muito obrigado, rapaziada Está bonito, a gente Cantão Os rock, rock e stop É pode mandar A verdadeira e brasa Só no dub Olha o dub 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 B Submarino 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 Tchau, tchau.